O Alex, o Mário e o Francisco eram rapazes bastante poluidores e não aproveitavam um minuto do verde que a vida lhes dava. Um dia, os três rapazes estavam na aula de ciências e o professor André estava a dar uma matéria sobre o ambiente. Como eles não ligavam nenhuma a esse tema, ficavam o tempo todo a resolver os seus cubos mágicos. O professor, já irritado, disse-lhes que se não se preocupassem com o ambiente, algo de terrível lhes poderia acontecer. Na manhã seguinte, quando acordaram, perceberam que o mundo precisava da ajuda deles. Eles sentiam que alguma coisa pesava nos seus corações. Finalmente, tinham percebido o mal que tinham feito ao planeta. Os meninos começaram a ajudar cada um a uma parte do planeta e passaram a ser chamados de Alex Ventania por ajudar a purificar o ar, o Mário Marzia porque ajudava a limpar o oceano e o Francisco Arbóreo porque ajudava a floresta. Com isto aprendemos que, apesar de ainda poluirmos muito, se toda a gente ter um minuto da sua vida, iremos viver num mundo muito mais verde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho